Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre guardar dinheiro Guardar dinheiro é muito difícil, então vou passar o meu life hack pra vocês Não é tão um life hack, não é tão desconhecido, mas é assim que eu faço Receber o seu dinheiro, você não vai investir o que sobrar, beleza? Você já vai tirar o valor do seu investimento assim que cair o seu salário Defina o valor que você quer investir, 20%? 30%? Seria o ideal entre 20% e 30% é bem legal Ah, eu consigo mais, eu consigo 50% do meu salário, perfeito Mas vamos por aí uma meta não muito ambiciosa, vamos colocar 20% Então você recebe um salário de R$2.000 por mês Você vai pegar R$400 do que você receber e já vai investir Vai colocar lá no CDB, vai comprar lá suas açõezinhas que você está formando sua carteira Vai comprar os seus fundinhos imobiliários pra você ganhar aquele dinheirinho de dividendos e aluguéis lá Você já vai, a primeiro dinheiro é o que você vai investir Se você fizer isso, você vai conseguir aumentar os seus aportes, fazer aportes mensais O mais importante é você serem constantes, é investir todo mês um pouco E formar sua carteira, formar os seus rendimentos ali Aumentar os seus rendimentos, né? Então a primeira coisa é se pague, pague a você mesmo Assim como lá no seu contra-cheque já vem descontado o valor do INSS Já vem descontado o valor do Imposto de Renda Faça de conta que isso é um valor que você está pagando a si mesmo Pro seu futuro, pra sua aposentadoria, pro seu bem pessoal Você já vai tirar esse valor e vai investir no que você estiver investindo no momento Ah, estou investindo no CDB porque o CDB está pagando legal Ah, estou comprando os papéis X porque eu acredito que essa empresa é boa Que essas ações são boas e elas vão pagar bons dividendos pra mim no futuro Não importa onde, mas primeiro se pague Por quê? Se você deixar pra investir o que sobrar, não vai sobrar nada Acontece nas melhores famílias, beleza? Você recebe um salário de 2, 3 mil Você vai passar os 30 dias, com certeza você vai achar a conta Você vai sair pra se divertir Você vai comprar uma coisa que você não precisava Você vai gastar com alguma coisa e no final do mês não vai te sobrar nada É capaz de faltar Então, primeiro de tudo, se pague Pague a si mesmo, pague o seu futuro melhor A sua liberdade financeira Valeu? Tchau, tchau